Lateral cobrado lá pra área, o toque de cabeça, a chance! Gol do Galo! Leonardo Silva! No finzinho do jogo, o Atlético faz o gol contra o Berlândia! Sempre ele na bola pelo alto, sempre ele, Marcos Rocha, na cobrança do lateral, Leonardo Silva cabeceou, houve um desvio no meio do caminho, e a bola foi pro fundo do gol! Observe o desvio, e a bola entra! Me parece a bola ter tocado no Wendel, e a bola foi pro fundo do gol! O Atlético faz 1x0 com o Leonardo Silva, numa das suas jogadas características, a cobrança de lateral de Marcos Rocha, o gol de Leonardo Silva!